Bem-vindos a mais um vídeo no canal, aqui quem fala é o Luciano, hoje eu vou ensinar aqui a como colher esse desenho do Hashirama vs Madara, vou tá mostrando aqui ó, como fazer um efeito mais real no cabelo, e só lembrando que essa é a segunda parte, pra você que perdeu a parte 1, onde eu mostro passo a passo do esboço, vou deixar o link do vídeo fixado no comentário, aí você vai lá, assiste, faz o desenho e depois volta pra cá, aproveita, já deixa o like pra ajudar o canal, se não for inscrito já se inscreve aqui também, porque assim você não perde nenhum ovo de novo. Vamos começar aqui pelo cabelo dele, que é a parte mais demorada, e pra ficar um pouquinho mais rápido e pra economizar lápis também, vou tá usando aqui um marcador, e vou marcar aqui as partes mais escuras, aqui no Hashirama, é basicamente aqui ó, na lateral do pescoço e do rosto, até aqui a orelha, já aqui no topo da cabeça, é só contornar aqui a raiz e a parte do contorno de cima. Esse pedaço aqui perto da armadura, e já tá pronto. Já o do Madara é mais fácil, é basicamente ó, você pega em cada mecha e faz um pequeno sombreado aqui de um lado, pode ser só uma pequena faixinha preta mesmo. Vou tá aproveitando aqui rapidinho, vou mandar aqui um salve especial pro Pedro Games, um salve aqui pro Cauê334, um salve aqui pro Ed Draumes, pro Alfredo Paredes também, um salve aqui pro Jonathan Avila, pro Julio Mendes também, um salve aqui pro LeboyFF, pra Clarissa Lima, um salve aqui pro Luariarte, pro TN Snuff, um salve aqui pro ArtBL, pro Luiz Miguel também, um salve aqui pro Jenilson Agostino, pro Nervoso Barbosa, um salve aqui pra Karine Bandeira, pro Arvenon, pro Yuri Macarino, pra Neireart também, um salve aqui pro Patrícia Camargo e tamo junto. Então, marcado aqui a parte mais escura, vamos tá fazendo aqui aquele efeito mais realista, que é bem simples. O negócio aqui demora, porque tem que fazer praticamente fio por fio, então é só ter paciência. A primeira camada aqui, é basicamente só pra marcar aqui a direção dos fios, então eu venho com lápis preto e passo bem de leve ó, essa parte do topo da cabeça, é uns fios retos, na lateral aqui eu faço na diagonal e depois a curvinha aqui pra baixo, não sei se dá pra ver direito ó. Então, marcado aqui ó, vou tá voltando com a segunda camada, dessa vez apertando mais o lápis, e eu acho que agora dá pra ver melhor. E pode reparar também, que essa parte do meio da mecha eu deixo mais claro, agora aqui a lateral, e já tá pegando aqui um efeito realista. E eu vou tá fazendo aqui, 4 a 5 camadas apertando bem o lápis, pra ficar um cabelo bem escuro. A terceira camada, é um degradê aqui ó, dessa parte do marcador, pra parte mais clara do cabelo. aqui ó, pode ver aqui ó, que eu venho apertando bem o lápis, só aqui no contorno. Na lateral aqui também ó, aperto bem aqui na parte de baixo perto da orelha, e nessa parte de cima aqui perto da junção. A última camada que agora é mais fácil, é só vir com o lápis preto bem apontado, e tá fazendo fio por fio. Pode tá apertando bem o lápis. E já tá pronto. A parte de baixo aqui agora vai ser a mesma coisa, então não tem muito segredo. A primeira camada aqui bem de leve. Agora a segunda, eu faço meio com degradê, da parte do marcador pra parte branca, e depois eu faço os fios. Do lado do madara é praticamente a mesma coisa. Pode ver aqui que em cada mecha, eu marco só o começo dela e o final, e essa parte do meio eu deixo mais clara. aqui na testa também ó. Tá bem clarinho assim mesmo, mas eu acho que na segunda camada dá pra ver melhor. Vou tá vendo apertando mais o lápis. E é basicamente a mesma coisa que eu fiz no Hashirama. A diferença aqui ó, é que a mecha é maior. Vou aproveitar aqui de uma vez, já vou tá fazendo a roupa. Começando aqui pela armadura, que é bem tranquilo ó. Com o marcador ou com o lápis vermelho, você vai apertar bem nessa parte de dentro. Já que nessa parte de fora aqui ó, eu escureci até a metade. Aí nessa pequena faixinha branca aqui que eu deixei, eu faço um pequeno degradê. Se você não tem marcador, pode estar usando aqui o lápis que dá o mesmo efeito. Eu só usei o marcador pra ficar um pouquinho mais rápido. Então ó, agora eu venho com o marrom e vou tá fazendo aqui as sombras. E vou apertar bem aqui no contorno. Aí agora eu passo bem de leve até a metade. Chegou aqui na metade eu paro. E pego aqui no contorno da roupa e aperto bem também. A roupa dele não tem segredo, vai ser preta. Então pra facilitar aqui ó, vou tá usando o marcador. Vou marcar aqui as sombras. Que é basicamente debaixo do queixo. Agora eu venho com o preto e vou tá passando aqui bem de leve. Uma segunda camada aqui agora ó, com lápis cinza. Se você não tiver não tem problema, pode estar usando aqui o preto de novo. É só passar de leve. Pra tá fechando aqui agora eu vou tá voltando com o preto. E vou fazer meio que um degradê aqui ó. Dessa parte do marcador pra parte cinza. Pra não ficar tão marcado assim. A roupa do Madara aqui agora é praticamente a mesma coisa ó. Começa igual, marcando aquela parte mais escura. Que é basicamente aqui ó, no rumo do queixo. Colapsado no escuro. Vou tá fazendo aqui uma camada bem de leve. Agora eu venho com o preto. E passo bem de leve também. Pra ficar meio que um cinza. Agora eu volto com o preto. E vou tá fazendo aqui ó. Mais duas ou três camadas. Pra ficar bem escuro. E já tá pronto. Essa parte de dentro aqui. Ela vai ser uma mistura de marrom com amarelo e preto. Primeiro com o preto. Eu passo bem de leve mesmo. Pode ver aqui ó. Que fica um cinza bem clarinho. Agora eu venho com o amarelo. Um pouquinho de marrom. Apertando bem aqui perto do pescoço. Mais um pouquinho de amarelo. E já tá pronto. Então bora aqui fazer a pele. O primeiro passo é marcar as sombras. Que é bem tranquilo ó. Com o lápis preto eu passo bem de leve. Aqui embaixo da mecha. Na lateral do rosto. E debaixo aqui do lábio. Em volta aqui dos olhos. E já tá pronto. O próximo passo é vir com o marrom. E reforçar aqui as sombras. Pode apertar bem. Então marcado aqui as sombras. Eu vou tá voltando com o marrom. E agora eu vou fazer meio que um degradê em volta delas. É só passar bem de leve. Essa marca no rosto é bem fácil também. Primeiro com vermelho. Eu vou tá apertando bem aqui na parte das sombras. Agora nessa parte que tá branco. Eu passo bem de leve. Pode tá fazendo aqui ó. Duas ou três camadas. Para ficar claro. Mas sem aqueles pontinhos brancos. Na testa aqui também ó. Primeiro eu aperto bem na parte da sombra. E nessa parte branca eu passo mais de leve. Bora continuar aqui a pintura da pele. Voltando com o marrom. Eu vou tá fazendo o seguinte ó. Eu vou passar bem de leve aqui praticamente toda a parte da cara. Para ficar aqui um pouquinho mais moreno. Agora o rosa chiclete. Pode reparar aqui ó. Que eu passei praticamente todo o rosto. E para fechar aqui agora é só vim com o rosa claro. E apertar bem com cima de tudo. Pode apertar bem mesmo. Principalmente aqui no contorno. Nessa parte de baixo dos olhos aqui na bochecha. Eu deixo um pouquinho mais claro. Para dar um efeito mais realista. Mas é só. No resto você pode apertar bem o lápis. E é claro também ó. Faz aqui duas ou três camadas. Para ficar uma cor bem viva. A orelha aqui é a mesma coisa. Primeiro o marrom. Depois o rosa chiclete. E por último o rosa claro. O madara que agora é praticamente a mesma coisa. A sombra. É basicamente igual. A diferença é que vai ser um pouquinho mais clara. Então eu já começo com o marrom claro. Passando bem de leve. Depois eu venho com o rosa chiclete. E por último o rosa claro. Pode reparar aqui ó. Que a sombra ficou mais clara. E um pouco mais rosa também. Bora começar aqui a marcar na sombra do rosto. Que é aqui debaixo da mecha. Em volta dos olhos. No contorno aqui da bochecha. E do queixo. E debaixo aqui da boca. Pode reparar aqui ó. Que eu estou passando bem de leve mesmo. Agora eu vou estar voltando reforçando aqui ó. Que é basicamente o seguinte ó. Eu vou apontar bem o lápis. E vou só contornar aqui apertando bem. É praticamente só um fiozinho. Com o lápis bordô. Eu vou estar fazendo aqui meio com degradê para a parte mais clara. Se você não tiver pode estar usando aqui. O lápis vermelho ou rosa chiclete. Dá praticamente o mesmo efeito. Com o rosa chiclete. Eu vou estar praticamente contornando toda a parte da pele. Apertando bem aqui nas sombras. E para estar fechando aqui agora. Eu venho com rosa claro. E vou apertar bem aqui ó. Nessa parte das sombras. Pode reparar aqui ó. Que eu venho apertando bem. Mas tomando bastante cuidado para não fugir muito da sombra. E agora nessa parte branca. Eu passo mais de leve. Pode estar fazendo aqui ó. Só duas camadas que já vai ficar bom. A boca aqui é bem simples ó. É só um pequeno sombreado mesmo. Com o lápis preto bem de leve. O olho do Hashirama. Não tem muito segredo também ó. Primeiro com o preto. Eu vou estar fazendo aqui a pupila. Agora um sombreado aqui contornando ele. Um pouquinho de marrom aqui na parte de cima. Uma camada de laranja bem de leve. E para ter fechando aqui agora. É só vir com o amarelo. Com a caneta de ál branca. Eu vou estar fazendo aqui um brilho no olho. Que é bem tranquilo. É só uma pequena bolinha. O do madara que agora é praticamente a mesma coisa. Na parte da pupila. Eu vou estar usando o marrom. E ao invés de amarelo eu vou estar usando o vermelho. Uma pequena bolinha aqui também. E já foi. E para acabar aqui agora. Vamos estar fazendo aqui os símbolos. Começando pelo mais fácil que é o do Hashirama. Que é bem tranquilo ó. É só vir com o lápis ou o marcador preto. Ou caneta tanto faz. Eu preencher aqui essa parte. E já está pronto. O do Zotirra que agora é bem simples também ó. Primeiro com o marcador vermelho. Eu vou estar colorindo a parte de cima. É claro que você pode estar usando aqui o lápis também. Dá o mesmo efeito. Ou caneta. Tanto faz. Preencha aqui com bastante cuidado. E já está pronto o desenho. Por último aqui agora. Eu vou estar contornando de novo. Para dar uma destaque nele. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.